Fala tio Chico, beleza? Oi Gabriel Tô passando aqui, não queria nem necessariamente fazer uma pergunta Mas fazer um comentário avulso mesmo Meu nome é Gabriel, eu tenho 23 anos, moro em Minas aqui E já acompanho seu canal há um tempo Sempre vejo mais os cortes do canal do Youtube E eu recentemente, sábado, pra ser mais exato, sábado Eu comprei minha segunda moto Eu saí da minha primeira moto, uma Factor 125 2009 A qual eu fiquei 4 anos e meio com ela Ela foi a responsável por eu fazer o dinheiro da entrada na minha casa Fazer a minha faculdade E agora que eu tava um pouco enfolgado, comprei a Factor 150 Modelo 2022 E eu queria partilhar desse momento com você É uma alegria que eu tô E por eu ter optado por fazer uma compra consciente Eu acho que um dos grandes problemas Tô muito feliz com a 150 Paguei 14 mil reais nela com 4 mil km rodado só Tá bem nova Bem nova Mas a questão só que eu ia, um comentário que eu ia fazer Essa moto, por exemplo, essa Factor 150 Eu acho que o pessoal hoje em dia Eles não entendem muito as propostas das motos Por que eu tô falando isso Muita gente veio conversar comigo Falando assim Por que você não põe esse valor? Você pega uma 250 E aí, acho que muitas das pessoas Elas acabam optando por ter alguma moto maior Mas Olhando a realidade da pessoa Ela não teria necessidade de ter uma moto maior Entendeu? Como seria o meu caso Uma moto maior Uma 250 Uma 300 Ela requer uma manutenção Com mais atenção Peças mais caras Mão de obra mais cara O que é normal, né? Ela consome mais O pneu é mais largo É mais caro Entendeu? E algumas pessoas Tem uso urbano Anda individual Não passa nem de 60 km por hora E acaba muitas vezes se iludindo com a 250 Sendo que uma 150 já seria Já tem De perfeito uso, né? Então, eu quando eu comprei ela Alguns amigos meus Ficam, pô, por que você não pegou uma 250? E eu comecei a reparar que Muitas pessoas, na verdade Elas têm Tem uma moto Uma 250 Uma 300 E roda dentro da cidade Sozinho Não anda com garupa E muitas das vezes É mais por status Muitas das vezes Não todas as vezes, né? As pessoas nem pegam Alguma dessas pessoas do meu Do meu ciclo, né? Dos meus conhecidos Nem pegam Trajeto rodoviário, né? E acaba tendo uma moto Uma MT-03 Por exemplo Pra uso urbano Sendo que uma 150 Resolveria perfeitamente É a questão do consumo Consciente, né? É... Acredita aí que Seja uma questão Que o pessoal Brasileiro ainda Ele não entende muito A questão da proposta Da moto, né? O que que ele tá precisando? Qual moto que vai atender Aquela necessidade dele, né? Por exemplo Vendo o vídeo Do menino da Falcon É... Que comprou a Falcon Pra agradar A moça do trabalho Né? A qual ele Aparentemente Estava afim, né? Mas Ele não precisava De uma Falcon Por exemplo, né? Não precisava De uma Falcon Pelo visto E acabou comprando Pra agradar outras pessoas Acho que as pessoas Cometem muito Muito esse erro Principalmente o jovem Né? É... Fazer o uso consciente Aí é uma coisa Muito importante No fim É só isso mesmo Mas eu queria Eu vim mais Por querer compartilhar Dessa minha alegria De uma conquista De uma compra consciente Que bonitinho E é isso aí Tio Chico Sou fã do canal Tamo junto Abraço Olha, Gabriel Você é um menino lindo Eu tô vendo tua foto aqui Você com Não sei se é sua esposa Sua namorada Sua noiva Não sei Mas você é um menino lindo E ele trabalha com Eu vou falar a profissão dele Pra vocês entenderem Como é Como é Gostoso ouvir Um áudio desse De um jovem É um rapaz É um jovem Jovem mesmo Idade pra ser meu filho E ele é técnico Em lavadoras E geladeiras E ele tem aqui Ele é Técnico em lavadoras E geladeiras Brastemp Consul Electrolux E o Instagram dele É o Máquina Máquinas E Cia Arroba Máquinas E Cia O I normal mesmo Tá Vão lá que vocês vão ver O trabalho do Gabriel Andrade Lá no Instagram Arroba Máquinas E Cia Tudo junto Tá Máquinas E Cia E vocês vão ver O trabalho do Gabriel Andrade Que conquistou a moto dele Com o trabalho Com consumo consciente Muita paciência Muito suor Muita razão Pra alcançar Pra alcançar outras coisas E é isso que eu Eu batalho tanto Pra alcançar Jovens Jovens adultos Adultos Velhos como eu Os tiozinhos E a gente acaba Aprendendo com o jovem Gabriel Andrade A alcançar uma moto De 150 cilindradas Que ele tá muito feliz Que eu dou os parabéns Gabriel Você Você zerou Essa fase da sua vida Essa etapa Agora vem outras etapas E você Toda vez que você pensar Numa razão Você guarda um pouquinho Da emoção A emoção vale a pena Pra vida também E aí você sempre Usa a razão Como você tem usado E olha que você é jovem É um jovem que tá usando Muita razão Aproveita pra guardar Um pouquinho da emoção A emoção você guarda Faz um investimentozinho Da emoção Tira um pouquinho Dos seus ganhos Pra guardar Pra uma emoção Pra uma viagem Que você vai fazer Com sua noiva Com sua esposa Pra um bem Que você quer adquirir De emoção mesmo Qualquer coisa E sempre estudar Sempre melhorar aqui Porque daqui Ninguém tira nada Se eu Evoluir Sempre Ou seja Pro seu trabalho Ou pra avançar Em outros Setores Que você quiser voar Como eu vejo Que você é um jovem Muito Muito racional Pense sempre Num aperfeiçoamento Daqui Porque As pessoas podem tirar Tudo de você Mas não tira O seu conhecimento Então como você é um jovem Muito inteligente Só Pelas atitudes Que você citou Eu vou te dar Mais uma sugestão É sugestão mesmo Evolua 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 Em uma formação Do que você quiser Seja numa evolução Da sua área profissional Seja numa nova área De conhecimento Mas evolua Porque a partir do momento Que você evoluir Você vai ganhar mais Você vai alcançar mais Você vai alçar outros voos E é isso que eu desejo Para todo jovem Vocês perceberam Como o Gabriel falou De consumo consciente O consumo consciente Não é impeditivo Para você consumir algo Não impede Eu falo de consumo consciente Desde 2020 Quando a gente viveu Um caos E por quê? Porque eu achei Uma solução Nessa tese Do consumo consciente Das pessoas Não pararem De consumir No momento caótico Que a gente viveu Do C19 As pessoas não podiam Parar de consumir Porque senão O caos ia ficar pior ainda Então eu tinha que pensar Numa forma de orientar As pessoas que me ouvem A continuar consumindo Mas de forma Consciente Ou seja Eu vou dar o passo Onde a minha perna alcança Eu vou saber O momento que eu vou dar Esse passo E eu vou saber Se eu posso dar esse passo Então são as três regras Do consumo consciente Eu preciso Eu tenho dinheiro Para pagar e para manter Eu preciso disso agora Então É base Básico E funciona Para tudo Todo e qualquer tipo De consumo Parabéns Eu Gabriel Parabéns Evolua cada vez mais Tá E eu fico muito feliz E que mais jovens Eu vou Eu vou Colocar esse Um corte disso aqui Para que mais jovens Tomem você Como referência Não só jovens Mas adultos Coroas Tiozões Tomem você É um jovem Ele é um rapaz Vão lá no perfil dele Do Instagram Acessem o perfil Do Instagram dele Arroba Máquinas E Sia Para vocês verem Até dar a força lá Para o trabalho dele Tá bom Parabéns Gabriel Fiquei orgulhoso de você Me encheu de orgulho Máquinas Obrigado.